Olá, coleguinha! Tudo bem com você? Temos aqui a seguinte questão envolvendo perímetro de um triângulo. Isso mesmo, calcule o perímetro do triângulo. Temos aqui o seguinte triângulo retângulo. Bom, o que é o perímetro? O perímetro é a soma dos lados. Isso, vamos somar os lados para encontrar o perímetro desse triângulo. Só que temos os valores desses dois lados, não temos da hipotenusa. Então, dessa forma, vamos ter que encontrar o valor da medida da hipotenusa. Que é essa medida aqui. Ok? Bom, podemos aplicar o teorema de Pitágoras. Isso, que diz o seguinte, que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados catetos. Beleza? Então, sendo assim, aqui fica x² igual a 9² mais 12². O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados catetos. Sendo assim, temos x² igual a 9², que é 9 vezes 9, 81, mais 12², que é 12 vezes 12, 144. x² é igual a 8 mais 144, 1 mais 4, 5. 8 mais 4, 12. Coloco 2. E vai 1. Ficando 1 mais 1, 2. Então, 81 mais 144, 225. Como temos aqui o x elevado ao quadrado, vamos tirar a raiz quadrada do outro lado. Raiz quadrada de 225. x é igual a 15. Encontramos que o valor de x é igual a 15 metros. Então, essa medida aqui da hipotenusa é igual a 15 metros. Queremos saber o perímetro. Perímetro é a soma dos lados. Então, fica 9 mais 12 mais 15. Perímetro é igual a 9 mais 12, 21. 21 mais 15, 36. Beleza. O perímetro é igual a 36 metros. Ok? Compreendido aí? Então, é isso aí. Espero que você tenha compreendido. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa aqui o seu like. Um forte abraço. Valeu e até a próxima. Tchau, tchau.